Oi, oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, antes de começar o vídeo, já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Se você ainda não for inscrito Ativa o sininho de notificações que está tendo vídeo toda terça, quinta e sábado Meio dia aqui no canal, tá bom? Então ativa para você não perder nada Me segue no Instagram e TikTok, são redes sociais que eu sou mais ativa Eu estou sempre ativa por lá E deixa muito, muito like no vídeo para poder me ajudar, tá bom? Então, gente, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título Eu vou estar fazendo um tour pelos produtos que eu uso no meu cabelo, né? Tour pelos meus produtos capilares Já aviso que não é muita coisa, então o vídeo também não vai ficar tão longo, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês todos os produtinhos de cabelo que eu tenho, tá bom? Até porque vocês sabem que agora eu estou tendo um cuidado maior, né? Com o cabelo, estou fazendo o cronograma tudo certinho Ano passado, é o que eu estou falando, é tipo Eu vou fazer um tour pelos produtos do meu cabelo agora Só que ano passado, eu só tinha um creme, gente Que eu usava ele para pentear, para poder hidratar, né? Que no caso eu hidratava assim, quando necessitava Ou seja, não tinha cuidado Então agora que eu estou tendo cuidado, eu passei a comprar um pouquinho a mais de produtos, né? Produtos que são assim, necessários Não estou comprando por comprar Então assim, são produtos necessários Então aumentou a quantidade de produtos, né? Gente, eu sempre assisti esse vídeo Esses estilos de vídeo assim, tipo Ah, tour pelos produtos do meu cabelo Turpo produtos de outras coisas assim Eu falava, gente, quanto produto? Para que isso tudo? Agora eu entendo o porquê de tanto produto Mas enfim, gente Sem mais enrolação, vamos logo começar Para mostrar os produtinhos, né? Eu vou mostrando assim Meio que por etapa e por marca, sabe? Eu vou começar por um produtinho Que eu gravei para vocês recentemente aqui no canal Né? É o último vídeo Depois desse vídeo aqui de rotina capilar Que eu testei os produtinhos da Pobre Juan Junto com vocês Então eu vou começar por eles Aí depois eu mostro os cremes de pentear O cronograma, o shampoo Tudo certinho, tá bom? Então é isso, gente Bora para o vídeo Então, gente Como eu falei Eu vou começar com os produtinhos da Pobre Juan Né? Que eles me enviaram um kitzinho Até testei com vocês, inclusive Vou deixar o link aqui na descrição Eles me enviaram, gente Vários kitzinhos, tá bom? Vários produtinhos Vou começar mostrando esse kitzinho aqui, ó De shampoo e condicionador Junto com a máscara, tá bom? Ó São esses daqui que eles me enviaram Ó, o shampoo, o condicionador e a máscara Esse aqui, gente É o de hidratação, tá bom? Aí tem o shampoo, o condicionador e a máscara O shampoo e o condicionador tem 300ml E a máscara tem 250g Aí eles me enviaram esse aqui de hidratação E me enviaram também Esse aqui de Nutrição, tá bom? Que é a mesma coisa 300ml cada Eles me enviaram shampoo e condicionador De hidratação, né? Acabei de mostrar pra vocês E me enviaram também a mesma coisa, né? Shampoo e condicionador E a máscara, só que de nutrição Gente, são maravilhosos Testei com vocês aqui no canal, tá? Vou deixar o link na descrição Pra quem quiser assistir Aí eles me enviaram dois kitzinhos, né? Hidratação e nutrição Me enviaram também Esse spray aqui Que é fala bifásico, né? O nome dele Que ele é um spray condicionante, gente Ele diminui frizz Deixa brilho extremo no cabelo E é um finalizador também Ele também serve como protetor térmico, tá? Pra chapinha, secador E também contra a luz solar, né? Que o seu cabelo acaba queimando ali Com a luz do sol Então ele protege contra isso também Gente, é mil e uma utilidades Ele é perfeito Também testei com vocês aqui no canal, tá bom? E, ah gente Inclusive, ele também serve como perfume de cabelo Eu gosto de usar ele mais como perfume de cabelo Até porque eu não uso secador Nenhuma fonte de calor, nem nada Então eu uso como perfume de cabelo E pra diminuir o fizz também, né? Então ele é perfeito, gente Sem contar que a aparência dele assim É muito chique, tá vendo? Não misture esse negócio aqui Sabe? Eu achei muito chique, muito lindo E, gente Pra poder acabar com os produtinhos da Pobre Juan, né? Tem esse ativador de caixa aqui Que eles me enviaram Que eu também testei com vocês No mesmo vídeo que eu tô falando, né? Testando os produtinhos Vocês amaram Como meu cabelo ficou super levinho, né? Super soltinho Com esse ativador de caixa Então pra quem quiser saber Foi esse ativador de caixa que eu usei, tá bom? Gente, ele é perfeito Ele, tipo assim Você pode aplicar a quantidade de creme que for Pode encharcar Mas ele vai deixar o seu cabelo com uma textura leve Soltinho Como se não tivesse quase creme, sabe? Então ele é perfeito Ele tem 500ml, tá? Ó Ele é perfeito, gente Deixou... Eu... Assim, eu tinha certos tipos de preconceito Com creme Que promete deixar o cabelo com uma textura leve Mais soltinha Porque sempre que eu usei cremes assim Meu cabelo ficava muito cheio E pra quem me segue aqui há bastante tempo Sabe que eu não sou muito fã Do meu cabelo muito cheio Então acabava que eu comprava E deixava o meu cabelo assim Muito cheio Às vezes definia até Só que deixava muito cheio Eu não gostava Esse aqui Ele definiu Definiu bastante Quem viu o vídeo sabe Deixou o meu cabelo soltinho Com aspecto assim Quase sem creme Deixou bem soltinho Porque ele tava leve E... Ele deixou o meu cabelo Super soltinho Super leve Definiu bastante O que me surpreendeu, né? Até porque Como eu falei pra vocês Todos os cremes que eu usei Que prometia deixar o cabelo Mais soltinho Mais leve Enchia muito o meu cabelo E não definia E esse aqui definiu bastante E acabou que não encheu muito o meu cabelo Ficou na medida certa Do jeitinho que eu gosto Então esses foram os produtinhos Gente Da pobre... Da pobre Ruó Né? Eles me enviaram Foram esses Aí agora a gente vai pra outra marca Eu vou mostrar pra vocês Nesse embalo de shampoo e condicionador Eu já vou mostrar os dois Shampoo e condicionador Que eu uso, tá? Eu tenho usado bastante Esse aqui De coco Da Novex O shampoo e condicionador dele Eu gosto bastante Meu cabelo fica ótimo com ele Aí tem esse daqui Né? Que ele também serve pra cabelo Cacheado e tal E serve também pra cabelo liso, né? Porque geralmente assim Quando minha mãe vai Minha mãe comprou um shampoo e condicionador Que dá pra nós duas usar Só que ela não gostou muito Desse aqui no cabelo dela, gente Aí ela foi E comprou Esse aqui da Oceve Porque Pra quem vê os outros vídeos, né? Sabe que eu sempre usei a Oceve Porque é o que minha mãe comprava Então eu usava junto com ela E meu cabelo amava a Oceve, gente Tanto que quando ela compra eu uso Só que como ela não gostou desse Né? Que inclusive ela também comprou Pra ela poder usar Como ela não gostou Ela teve que comprar outro Então esse aqui automaticamente Eu uso também Ó É longo dos sonhos Não é especificamente pra cabelo liso, né? Mas por enquanto eu tô usando de coco Até acabar E quando acabar Eu passo a usar esse daqui Que também é meu, né, gente? Ó Então são esses os Produtinhos Shampoo e condicionador, né? Ó São esses Cadê? Aí, gente Tá sendo bem rapidinho o vídeo, né? Até porque não é o intuito falar dos produtos E sim mostrar os que eu tenho Então o vídeo não vai ser muito longo, tá? Mas enfim Já acabou esse embalo do shampoo, condicionador Essas coisas Agora a gente vai pros cremes de pentear, tá bom? Eu vou deixar o meu favorito por último Que acho que vocês já sabem qual é, né? Então, gente O creme de pentear Eu vou mostrar de uma marca Né? Que é da Novex E depois eu mostro a outra Da Novex Eu tenho esses dois aqui Gente Esse aqui Ele não tem quase nada Só que ele tem só um tiquinho Aí Tem esse daqui E tem esse de coco Esse aqui de rícino É... Tem até um vídeo aqui Que eu comentei com vocês Que um tempo atrás Quando eu usei Que era a época que eu não cuidava Meu cabelo ficou horrível Com esse creme aqui, gente Aí eu resolvi comprar novamente, né? Depois do que eu tô tendo cuidado Decidi comprar novamente pra testar E meu cabelo ficou perfeito Porque eu sempre misturo com algum olhinho Pra poder finalizar Então eu gosto muito de usar É creme de tratamento, né? Eu gosto muito de usar creme de tratamento Pra poder finalizar o cabelo Entre os dois, gente Esse aqui é o meu preferido Esse aqui ele tá na metade Por quê? Eu comprei esse aqui pra poder pentear, né? Junto com... Aproveitar que eu tinha o shampoo e condicionador de coco Comprei esse aqui também Só que esse aqui, gente Eu não sei o que que aconteceu Meu cabelo não ficou tão legal Sabe? Teve partes que não definiu Sabe aquelas partes que o cabelo parece estar sem creme? Tinha partes assim Sendo que eu encharquei meu cabelo de creme Vocês sabem como eu encharco meu cabelo de creme Mas, enfim Eu vou testar ele com outro tipo de finalização Com menos água Com mais água Sei lá Porque ele tá na metade ainda Sabe? E eu usei ele pra pentear duas vezes Nas duas vezes Não ficou legal Acabei que eu tirei o creme Porque não tava legal Não ia ficar legal E eu usava ele também pra poder hidratar Pra hidratar ele é ótimo Mas pra poder pentear Não é tanto Até porque ele é um creme de tratamento, né? Não de pentear Mas, enfim Esse aqui eu gosto muito Pra poder pentear E esse aqui nem tanto Eu vou testar ele de outras formas E falo pra vocês Mas, entre os dois Esse aqui é o meu preferido Tá cheia muito Meu cabelo Deixa meu cabelo muito definido Sem contar Que é 100% óleo vegetal, né? Ou seja É praticamente uma nutrição E como eu tô tratando a porosidade Quem assistiu os vídeos aqui Anteriores sobre cabelo Sabe que eu tô tratando a porosidade do meu cabelo Então, eu sempre tô optando por produtos Com mais óleo na composição Óleo, manteiga Tô optando por isso Então, esses são os produtinhos da Novex Agora, a gente vai pra escala Escala eu parei de usar Pra poder finalizar, né? Vocês sabem que eu usava muito, né? Ano passado eu só usava escala Pra poder pentear E, gente Ano passado eu só tinha um pote de creme Que eu usava pra pentear Pra poder hidratar Que eu quase não cuidava, né? Então, eu hidratava assim Uma vez na semana e pronto E era hidratação caseira, sabe? Açúcar, azeite, aquelas coisas Aí, eu parei de comprar escala Comecei a investir em cronograma Em shampoo e condicionador Assim, melhorzinho Comecei a investir em cremes de pentear também Mas, não digamos mais caro, né? Mas, tipo assim Com mais óleos, essas coisas Até porque o creme de pentear escala Não é especificamente indicado Pra pentear, né? Já vi bastante gente falando sobre isso Mas eu amava, gente Quando eu penteava meu cabelo com escala Meu cabelo ficava lindo Mas, enfim Aí eu parei de comprar escala Aí muita gente falou Pra eu poder começar a fazer pré-pull, né? Que meu cabelo precisava de pré-pull Já que eu estava tratando da porosidade Então eu precisava proteger os fios do meu cabelo Antes de passar o shampoo E vocês falaram bastante Pra eu poder comprar escala E usar como pré-pull Então eu comprei Comprei recentemente Ele tá até cheio, pesadinho Comprei recentemente E tô usando ele como pré-pull Então esse daqui O escala Eu só uso como pré-pull Não uso pra pentear Pra iletar nem nada, tá? E esse daqui, né? Mostrando novamente Que culpa, criança Gente, o negócio escapuliu Da minha mão, meu Deus Enfim Mostrando novamente Esses daqui eu uso pra pentear, tá? É E como eu falei Eu gostei mais desse Esse aqui são os pra pentear E esse aqui eu uso só pra pré-pull Então agora a gente vai pra outra marca Continuando nesse embalo de creme de pentear Tá quase acabando, gente Tá quase acabando Continuando nesse embalo de creme de pentear Quem me segue lá no Instagram Viu que eu comprei três cremes da escala, né? Quando eu comecei a comprar produtinhos Quando eu comecei a investir em produtinhos pra cabelo Pra começar a cuidar, ter um cuidado Eu investi em cremes de pentear da Salon Line Li bastante a composição Bastante cremes deles Tem bastante óleos Bastante manteiga na composição Então por isso que eu decidi Só que não ficou tão legal Sabe? Entre os três Eu gostei mais do verde Tá? Em segundo lugar o azul E por último o rosa Aí quando eu comecei a investir nesses Produtinhos de cabelo Tô muito difícil aqui, né? Pra mostrar Quando eu comecei a investir, assim Trocar o creme de pentear Foram os primeiros que eu comprei Né? O da Salon Line Aí como eu falei O meu... O menos preferido, né? É esse aqui Inclusive eu usei bastante Ele cacheia o cabelo Eu deixo cabelo cacheadinho Brilhoso Só que entre os três Esse aqui foi o que eu menos gostei Então tem esse aqui Que ele promete definição intensa, né? Que é o específico creme pra pentear E sem contar, gente Que são produtos assim Veganos, tá? Eu só como produto vegano Por mais que eu coma carne e frango Eu só como produto vegano Porque esses produtinhos de beleza assim Eu acho ridículo testar em animais Mas enfim, continuando Em segundo lugar, né? Meu segundo preferido É esse aqui Que também é creme de pentear Ele é de hidratação profunda Só que é creme de pentear, né? E tipo assim, gente Os mais cheirosinhos Esse aqui nem tanto Ele tem um cheiro bem forte Aí o verde O verde Foi o que eu menos achei Que tipo assim Quase não tem cheiro, sabe? Se eu não me engano O mais cheirosinho É o rosa Tem cheirinho de chiclete Mas enfim Esse aqui é de definição intensa Aí o segundo lugar Que foi o que eu gostei assim O segundo É esse aqui azul Que é hidratação profunda Ele tá até cheinho O rosa ele tá na metade Um pouquinho abaixo da metade O... Esse azul aqui Ele tá aqui assim, ó Porque depois quando eu comprei Eu comprei esse daqui, né? Fiquei usando E depois eu comprei De novo De novo não Depois eu comprei Esses da Novex Que foram Os que eu preferi Ficar assim usando Tanto que o de Risse Não tem quase nada Tentei comprar novamente E o meu preferido Entre os três Foi esse aqui O verde Que ele é Reconstrução profunda Não Reconstrução intensa Tá? Foi o que eu mais gostei Porque ele é o que tem Mais óleos assim Tem óleo de coco Óleo de risno Arginina Ativos Que auxiliam Na restauração dos fios Danificados Para proporcionar Brilho intenso Brilho intenso E maciez Esse foi o meu preferido Entre os três Eu paguei Eu comprei pela Shopee Eu preguei Vinte e cinco e pouquinho Em cada Tá? E foram esses Gente Esses foram os cremes Da Scala Os primeiros Que eu comprei Quando eu decidi Trocar os cremes Né? Enfim, gente Tá acabando Vou só mostrar agora Os óleos Que eu uso E por último O meu produtinho favorito Que vocês já devem saber Então, gente De óleo Eu tenho esses dois aqui Esse óleo de coco aqui Que inclusive Não tem quase nada Eu já tenho que repor também Que os meus preferidos Para pentear o cabelo São esses daqui Eu misturo Esse creme de risno Como eu falei Não tem quase nada Eu tenho que comprar de novo Que todos os cremes De pentear que eu tenho Que são esses Que eu acabei de mostrar Esse aqui é o meu preferido Que foi o que eu achei Que... Caraca, meu cabelo Ficou perfeito Aí eu misturo Esse daqui Com um pouquinho De óleo de coco Misturo e vou passando Tem aqui no canal também Usando esses dois E ficou perfeito, gente Então tem esse óleo de coco aqui Que eu uso ele Só para finalizar Junto com o creme Tá bom? Não uso ele para mais nada Só para finalizar mesmo E tem esse óleo E tem esse óleo aqui Da Euseve Que é o óleo extraordinário Que eu uso ele No dia seguinte Tipo, penteei o cabelo hoje Aí eu durmo com ele Na touca Acordo Aí quando eu tiro ele Da touca Passo um pouquinho De óleo na mão E passo no cabelo Para poder ficar Um brilhinho assim Hidratado Ele é perfeito, gente Maravilhoso Tá? Inclusive, gente Esses produtos aqui Muitos da minha mãe Muitos ela usa também Tá? Inclusive O que eu vou mostrar agora E esse óleo E vamos Para o meu preferido E chegou, gente O meu xodózinho Gente, esse aqui Cara Eu uso ele Desde fevereiro E foi ele, gente Que me deu assim Um tapa na cara Para poder tomar vergonha na cara Né? Para poder tomar vergonha na cara E cuidar do meu cabelo Porque, gente Depois que eu usei isso daqui Depois Da primeira vez que eu usei Ele chegou Vamos supor Ele chegou hoje Para mim Já usei, né? A etapa 1 E, gente Meu cabelo ficou maravilhoso Quem me segue no Instagram Viu Que meu cabelo ficou assim Ele literalmente mudou De um dia para o outro Literalmente mudou De um dia para o outro Vou até deixar a foto aqui De como ele ficou Gente, meu cabelo não Ficava assim Principalmente no dia seguinte Essa foto foi no dia seguinte Principalmente no dia seguinte Ele não ficava assim No dia seguinte Ou eu tinha que prender Ou eu tinha que pentear de novo Porque ele não tinha Muita definição Então tinha muito frizz E, gente, sério Esse aqui Ele Esse cronograma Ele salvou O meu cabelo Inclusive Eu comprei ele agora, né? Ele chegou ontem Aí ele vê que Essa revistinha aqui Que ele fala Os cuidados Que esse cronograma dá Esse aqui, gente O rosinha É o médula Ele regenera E reestrutura Aí esse 2 aqui Ele preenche E protege o fio E o 3 Ele promove brilho E realça a cor Ele é o único tratamento, gente Que recupera O seu cabelo Desde a médula Até a cutícula Tá aqui Gente, é verdade Meu cabelo Literalmente mudou De um dia pro outro A gente ficou Eu e minha mãe, né? Ela usa também A gente ficou Umas duas ou três semanas Sem usar o cronograma Porque a gente tava Esperando, né? Pra poder comprar Novamente A gente ficou Duas ou três semanas Sem fazer Hidratação Com esse cronograma E, gente, sério O nosso cabelo mudou Muito Muito, muito, muito Sem Esse tempinho, né? Que a gente ficou Sem usar o cronograma Gente, sério Mudou muito Tanto que eu cheguei Até a fazer trança, gente Tudo bem que eu fiz a trança Pra disfarçar o meu cabelo Né? A raiz, no caso Mas, tipo assim Gente, eu cheguei a fazer trança Pra poder disfarçar Inclusive Quando eu tirar a trança No sábado Eu vou gravar o videozinho Pra vocês Do meu Da minha rotina de cuidado Pós-trança Com o cronograma, né? Que vocês sabem Que eu só uso isso daqui Como cronograma capilar Que, no caso É hidratação Nutrição e reconstrução É o único Que eu uso Único Assim Que, de verdade Dá diferença no meu cabelo E são os meus favoritos, gente Não tem No mundo Igual esse aqui Não tem Inclusive Vocês podem comprar, tá bom? Pelo meu link Vocês têm um valor promocional O valor dele normal É de R$259,90 E se você comprar pelo meu link Você vai estar pagando R$179,90 Tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição Gente Se você me segue no Instagram Você sabe o quão eu sou chata Chega a ser chato De tanto que eu falo Desse cronograma aqui Do quanto ele é bom E vocês sempre estão me perguntando lá também Porque, gente Quando ele Quando ele estoca novamente Eu posto pra vocês já correrem pra comprar Porque ele acaba muito rápido E demora pra ter reposição dele novamente Então, assim Me segue no Instagram Que sempre quando eu ter reposição dele Eu vou lá postar pra vocês, tá bom? Então é isso, gente Esses foram os meus produtinhos de cabelo Não é muito produto Mas pra mim já é muita coisa Muita, muita, muita coisa É tipo assim É muito bom você Ter cuidado, né? Passar, ter cuidado com o seu cabelo, gente Melhora a sua autoestima E melhora o seu cabelo também, né? Deixa o seu cabelo saudável Mas é isso, gente Esses foram os produtinhos, né? Todos os produtinhos de cabelo que eu tenho E agora eu vou lá arrumar no cantinho deles novamente, né? Que eu deixo eles aqui no banheiro Arrumado numa estantezinha Vou mostrar pra vocês como é que eu arrumo E já finalizo esse vídeo Gente, um produtinho que eu esqueci de mostrar pra vocês Porque ele ficou atrás de mim Aí eu esqueci de mostrar Tem esse aqui também Que é o Terra Coco Que é da mesma empresa do cronograma capilar Da Iberia Paris Que inclusive também tem valor promocional Com o meu link, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição E ele é específico pra cabelo cacheado, tá bom? Inclusive, eu usei ele no dia que ele chegou Que eu pedi ele junto com o cronograma Que eu pedi em fevereiro E, gente, sério Eu usei ele pra pentear Só que não dá pra usar pra pentear Porque ele tem pedacinhos de coco na composição Aí eu fiquei cheia de pedacinhos de coco no cabelo Mas ele é ótimo pra poder tratar o cabelo cacheado E tratar Fica perfeito Esqueci de mostrar, gente O que eu acho Fica perfeito Pronto, gente, já organizei os produtinhos lá no cantinho deles, né? É ali que eu guardo eles, vocês podem ver que já não tá quase cabendo mais nada Tô tendo que entolhar um em cima do outro, graças a Deus E mostrei pra vocês também, gente, o creme de coco, né? Da Terra Coco, que é da mesma empresa do cronograma, né? Que é a Ibera Paris, que eu sou parceira E esqueci de mostrar, gente, porque ele ficou aqui atrás de mim Esqueci de mostrar, mas como eu falei, ele é... Específico, né? Pra cabelo cacheado E, tipo assim, gente, coco Tem coco? Óleo de coco? Qualquer coisa que tenha coco, a cacheada ama, entendeu? Gente, sério, ele é perfeito pra poder tratar Como eu falei pra vocês, esse cronograma que eu mostrei pra vocês agora É a segunda vez que eu peço ele, né? E muita gente me pergunta se ele rende Tipo, ai, eu tenho cabelo cacheado, eu tenho muito cabelo Ele é muito cheio, eu tenho medo de não render, sabe? E, gente, ele rende muito, porque eu uso e minha mãe também usa junto comigo E durou um mês e meio com a gente, sabe? A gente começou a usar final de fevereiro E foi até inicinho agora de abril, sabe? Finalzinho de março com início de abril Gente, sério, durou muito E eu tenho muito cabelo, vocês sabem Que, tipo assim, é muito cabelo, é muito cheio E rendeu bastante, gente Então podem comprar sem problema Eu vou deixar o link aqui na descrição E como eu falei, eu comprei esse creme de coco Na primeira vez que eu comprei Que eu comprei não, que eu ganhei, né? Que foi em fevereiro Eu usei ele assim que ele chegou Gente, sério, ele é perfeito Deixa o cabelo brilhoso, super cacheadinho, super definido E com brilho extremo, né? Porque o coco, ele faz esse cabelo ficar maravilhoso com brilho E foram esses produtinhos, gente Não é muito assim, né? Não é muito produto Mas pra mim já é muita, muita, muita coisa Tô muito feliz por estar conseguindo comprar os produtinhos Pra estar cuidando do meu cabelo certinho Pra ver ele saudável E foi esse vídeo, gente O vídeo não ficou tão longo Bom, não sei, né? Porque eu falo bastante Mas é isso, gente Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Se você ainda não for inscrito Ativa o sininho de notificações pra vocês perderem nenhum vídeo, tá? Porque tá tendo vídeo todo até essa quinta e sábado Meio dia aqui no canal Me segue no Instagram e TikTok São os resultados que eu sou mais ativa E já deixa muito, muito, muito like no vídeo Pra poder me ajudar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!